O Colégio de Gaia deslocou-se este domingo ao pavilhão número 2 da Luz para defrontar o Benfica para a 13ª jornada do campeonato. Na primeira parte, a equipa da casa não demonstrou uma superioridade clara, mas a maior eficácia fez-se sentir nos momentos mais decisivos. A formação gaiense tentou sempre equilibrar o jogo, mas a equipa do Benfica manteve-se sempre na frente do marcador e, ao intervalo, já vencia por 12 bolas a 8. Já na segunda parte, a equipa da Luz tem mais contrariedades depois de uma entrada mais forte da formação de Vila Nova de Gaia, que não desistiu e tentou encurtar as distâncias no marcador. Apesar do vigor do Colégio de Gaia, o resultado final ficou fechado em 21-18. Vitória para a equipa da Luz, com destaque para Cláudia Correia, que fez 8 golos. O Colégio de Gaia mantém-se assim no 7º lugar, com 28 pontos. Vitória para a equipa da Luz, com destaque para a equipa da Luz, com destaque para a equipa da Luz. Vitória para a equipa da Luz, com destaque para a equipa da Luz, com destaque para a equipa da Luz.